A esses dois, que com tanto vigor, tanto empenho, conseguiram realizar esse trabalho, paciência, paciência, ao Senac, seu corpo de docente e todas as partes que nos deram a oportunidade e a janela que hoje é um horizonte péreo, a nossa orientadora, Adriana Neto Santos de Pliote, pelos seus ensinamentos, suporte no tempo que acorre, correções e incentivos. A empresa, por abrir as portas para que pudéssemos realizar esse projeto, por ter nos dado a grande oportunidade de aprender e pôr em prática tudo o que tivemos no curso e principalmente por mostrar a grande responsabilidade de segurança e saúde no trabalho. Aos nossos pais, pelo amor, incentivo e apoio condicional fizeram parte da nossa formação. A todos, nosso, muito obrigado. Epígrafe. Essa epígrafe, nós observamos ela no quadro dentro mesmo da sala de segurança, onde, tudo bem, é uma sala de segurança e tal, mas eles, por ser uma empresa realmente dedicada na questão de segurança, eles reforçam isso todos os dias. Então, ao sim adentrar, você sente que você tem aquela sensação de que é um local seguro, é um local onde eles procuram ter o máximo de rigor com a segurança. e ela diz, dê a segurança a propriedade que ela merece. Aplausos Aplausos Aplausos